Ele não é um filho da puta, calma, calma, calma. Ele é um filho da puta porque ele não é do seu time. Seu time é do seu time. Aplausos Ele é uma entrevista de merda Entre Co-Rinthians e Inter eles não sabem o que é Gostei, Gostei, Gostei É muito legal. É muito legal. Eu não acredito, por exemplo, pra mim o que o Alex é... Sessenta. Só tem que acreditar. Vai que ser o dog mode lá. É o que é o começo do Brasil. Maior, esse começo do Brasil. É muito legal. Mais gente, né? É muito legal. É muito legal. Os caras esperavam mais gente, né, porque botaram aquelas torres lá, né, do sol, né? Então era pra dar suporte lá atrás, lá pra quem tivesse. Então era pra dar suporte lá atrás, lá pra quem tivesse. Então era 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 pra quem tivesse. tivesse. Então era pra quem tivesse. tivesse.